7 horas 10 minutos em pedreiras e aqui na hora que vinha chamar a gente a gente traz alguns destaques logo pra você aqui no tribuna 101 vamos ao tempo e a temperatura de acordo com o clima a tempo em pedreiras no momento 23 graus mas o solzão já tá aí aparecendo céu azul em 24 graus a sensação térmica já é um pouco mais elevada a umidade do ano os 83 a previsão de 33 graus de máxima pra pedreiras e região hoje e 23 de mínima as duas aí com variações pode fazer menos e pode fazer muito mais viu sol e aumento de nuvens de manhã chuvas isoladas a tarde e a noite as manchetes dos principais jornais tribuna 101 aconteceu virou notícia no tribuna 101 e a petrobras anuncia redução de 10% no diesel a medida deve valer só por 15 dias caminhoneiros não ficaram satisfeitos não viu daqui a pouquinho a gente conta pra você aí essa decisão da petrobras que causou foi mais indignação nos caminhoneiros greve de caminhoneiros paralisa mais da metade da produção de carne suína e de aves é o que falam as associações crianças são as menos vacinadas contra a gripe é o que diz o ministério da saúde isso é muito preocupante viu proliferação de caramujos africanos é alvo de vistoria em todo o litoral do maranhão você que tá descendo pra praia aí meu amigo vai prestar atenção no final de semana viu maura jorge sofre nova representação do ministério público eleitoral por propaganda eleitoral antecipada deputados envolvem desembargadores durante uma discussão na assembleia legislativa e causam uma saia justa daquelas o presidente da federação dos municípios do maranhão famém o prefeito de tum tum cleomar tema exclama pelo pacto federativo durante reunião com bancada maranhense em brasília aí no encontro dos prefeitos né rapaz e ele foi duro quem falou também bonito foi o prefeito de timbiras e pediu aí o plano de carreira cargos e salários para médicos no maranhão caminhoneiros continuam com protestos em rodovias federais todas as manifestações acontecem sem interdição de rodovias e valem apenas para veículos de cargas deputado sarnei filho defende distribuição de royalties do petróleo aos municípios aluno morre ao cair de transporte escolar da prefeitura de carolina havendo aí o que dá a falta de manutenção no transporte escolar e até mesmo aí os ditos paus de arara entendeu então já já a gente tá nessa notícia completa pra você secretaria da mulher de pedreiras realiza a roda de conversa na comunidade de são raimundo essas e outras informações daqui a pouquinho no tribuna cento e um mas deixa eu chamar novamente aqui ribinha pra trazer algumas informações pra gente já nessa manhã bom dia ribinha olha bom dia clerto bom dia a todos os nossos ouvintes do programa tribuna cento e um clerto companheiro e pra essa manhã de quinta-feira manhã de quinta-feira nós vamos saber das ocorrências policiais do 19º batalhão da polícia militar e também a 14ª delegacia regional de pedreiras saber como é que foi o dia e a madrugada aí de quinta-feira o dia de quarta-feira né e a madrugada dessa quinta né e a madrugada já de quinta-feira saber como é que foi as ocorrências policiais delegado Jânio Pacheco fala da operação realizada entre a polícia militar e polícia civil o trabalho em conjunto das duas polícias daqui a pouquinho aqui no programa dentro do boletim policial proprietário de van nos concedeu uma entrevista revoltado com a situação do alvará aí que ele tem que ele teve e depois disseram que o alvará dele rapaz a situação é meio complicada né situação complicada exatamente nós vamos procurar o pessoal do DMTU pra falar também com o pessoal do DMTU as nossas equipes se debruçaram em cima dos documentos apresentados aí pelo rapaz e daqui a pouquinho a gente tem o que falar viu perfeitamente perfeitamente daqui a pouquinho daqui dentro do programa Tribuna 101 segundo estava ilegal mas na realidade como é que ele estava se ele está com tudo pago é daqui a pouco dentro do programa Tribuna 101 Clerto tranquilo Ribinha aí daqui a pouquinho Ribinha volta com mais informações aquilo no Tribuna 101 dia primeiro de junho agora é o final da campanha de vacinação né contra a gripe no Brasil mas as pessoas é do grupo prioritário aí que tem que fazer essa vacinação estão simplesmente relaxando não estão indo vacinar não estão levando seus filhos é menores é pra se vacinarem também outros grupos que tem prioridade pra esse tipo de vacinação não está se atentando que é muito importante vacinar é muito importante entendeu pessoas que já se vacinaram contra a gripe as vacinas aí pra esses subtipos de vírus todas ainda não vi uma dizer que não eu passei mal entendeu então o nosso ponto de vista de hoje é em relação a esse assunto simplesmente pra chamar sua atenção o Maranhão até agora vacinou 37% do público-alvo é muito pouco é uma vergonha até no Goiás já mais de 97% das pessoas já se vacinaram do grupo que é prioridade pra essa vacinação aí você me pergunta o pessoal do Goiás é tudo grandão bonitão tudo saudável olha só a diferença aí entendeu vamos ao nosso ponto de vista de hoje aqui no Tribuna 101 um oferecimento do supermercado Saturnino Eletromóveis Loja 2 Papelaria Noroeste Ótica Viva Hospital Dr. Valber Rodrigues da Cruz Mearim Motos Honda Alivinex Casa do Gersi Eletroclima mas vamos ao nosso ponto de vista de hoje no Tribuna 101 ponto de vista ponto de vista é preciso vacinar faltando pouco para o encerramento da campanha nacional de vacinação contra a gripe o Maranhão ainda apresenta números insatisfatórios conforme balanço divulgado pelo Ministério da Saúde o Ministério da Saúde informa que a vacina demora cerca de 15 dias para fazer efeito após aplicada por isso é necessário que as pessoas integrantes do público-alvo se conscientizem e procurem os postos de saúde para se vacinarem criada em 1999 a campanha nacional de vacinação tem produzido efeitos positivos ao longo de todos esses anos segundo estudos após o início da vacinação houve uma queda de 45% no número de hospitalizações de pessoas idosas e quedas de 60% na taxa de mortalidade entre os idosos residentes em casas de repouso mesmo aqueles que tomam a vacina devem evitar a contaminação tomando cuidados básicos muito úteis principalmente quem tem baixa resistência imunológica a vacina contra a gripe não é indicada em casos de pessoas com alergia severa a clara de ovo por exemplo ou aquelas que tiveram reações significativas em vacinações anteriores o vírus da gripe influência é altamente mutante o que faz com que a organização mundial de saúde recomende todos os anos a vacinação com a inclusão de novas cepas muitas pessoas acham que ao tomar a vacina correm o risco de contrair a gripe o que é contestado pelos especialistas em imunização pois ela é produzida com vírus morto e fracionados o que torna impossível a quem tomar a vacina ter gripe por causa do antídoto eles explicam que a imunidade total não é garantida mas se a pessoa vier a contrair vírus posteriormente em ambiente público os sintomas serão muito menores e a vacina evitará complicações médicos recomendam que mesmo estando fora dos grupos de risco com direito a vacinação gratuita não deixem de se vacinar principalmente aquelas pessoas com alguma deficiência de imunidade ou doença pulmonar nós estamos de olho e eu tenho dito você por dentro das principais notícias do dia tribuna acento e o tribuna acento e o necessidade com você onde você estiver chegou a hora de você ingressar em uma faculdade que tem qualidade você exige mais de sua internet mais qualidade mais tecnologia mais velocidade vitorino net internet é lazer trabalho e educação hoje já não dá mais pra ficar sem internet não vitorino net da maior velocidade via rádio fibra ótica estabilidade conexão de qualidade pra você navegar vitorino net rua miguel ata duzentos e guarenta e seis centro pedreiras vitorino net o mundo em suas mãos vitorino net longe de ti tudo parou ninguém sabe o que eu sofri a mar é o deserto e seus temores vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar São loucos desvairados Que querem ser o outro Combate estresse, câimbras, aliviadores no corpo Que diminui o colesterol Se você está desanimado, se sentindo nervoso E sem disposição, vida forte Previne gripe e resfriado E age no combate à insônia Dormência no corpo E é amigo do coração Você que tem problemas de esquecimento E quer reativar sua memória Tome vida forte Ele combate cansaço no corpo e na mente Fortalece os nervos, os músculos e os ossos Evita a osteoporose e derrame cerebral Atenção, o verdadeiro vida forte Só é vendido nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade Vida forte A vitamina do trabalhador Vida forte do mil ervas 100% natural Indicado para homens e mulheres Importante para quem faz academia e caminhada Não desaparecendo sintomas Procure orientação médica Meu amigo, minha amiga Você que sofre com reumatismo Artrite, artrose Por si, de peso nas pernas E dores musculares Chega de dores Use a Livinex Eu tinha uma dor na perna Acabar com as dores Eu comprei essa fumada Estava sentindo uma dor muito forte no meu joelho E comprei essa fumada e me senti muito bem A informação que eu tive pela televisão Comprei e foi positivo A Livinex sebo de carneiro Há venda em todas as farmácias São quase 200 milhões Ações ligados, conectados Em frente a uma tela Numa torcida verde e amarela É, brasileiro ama futebol E a Ótica Viva sabe muito bem disso E vai sortear uma TV Smart Do tamanho do seu amor pelo futebol Compre nas Óticas Viva E a cada 100 reais em compras Você ganha cupons para participar do sorteio E pro clima do Hexa ficar completo Ainda faremos sorteio de camisetas oficiais do Brasil Durante toda a Copa Ótica Viva A gente torce junto com você No Ambulatório Santo Otônio Realizamos consultas e exames Com os melhores profissionais Nas áreas de Ecocardiograma Ultrassonografia Eletrocardiograma Eletroencefalograma Autorrinolaringologista Oftamologista Neurologista Ortopedia Clínica médica Raio X digital Tomografia computadorizada E laudos rápidos e precisos Antes de pensar em sair de pedreiras Para procurar atendimento médico Procure o Ambulatório Santo Antônio Sua saúde é o nosso objetivo Telefone 3-642-1764 Ou 9-8148 Cinquenta e o oitenta e nove Na Pedreiras Importados você vai encontrar as mais variadas opções para o seu dia a dia Temos o que há de melhor em plásticos, louças, utilidades, ferramentas, artigos para decoração, arranjos florais, material escolar e muito mais Na Pedreiras Importados o estoque está sempre renovado com produtos de ótima qualidade e os menores preços da região São mais de dez mil itens à sua disposição Então não perca tempo Visite a Pedreiras Importados e participe de grandes promoções Pedreiras Importados Avenida Rio Branco Centro com saída em frente à Igreja São Benedito Aguardando você A Eletroclima está com uma novidade Além de ser referência em refrigeração Com manutenção, instalação e consertos de ar-condicionados Agora traz para Pedreiras e região Uma tecnologia inovadora Energia solar fotovoltaica Passe a gerar sua própria energia com a Eletroclima Ligue, faça seu orçamento grátis Eletroclima, refrigeração e energia solar Nove nove três meia quatro dois Dezenove oitenta e sete Nove oito um quatorze Quarenta e sete trinta e nove Ou nove oito oito vinte e nove Zero cinco vinte e cinco Vem aí, o maior arrasta pé de Pedreiras e região Forró dos Namorados dois mil e dezoito Forró dos Namorados dois mil e dezoito É dia nove de junho, sábado A partir das vinte e uma horas No Amfiteatro Dom Jacinto em Pedreiras E pra fazer a festa até o sol raiar Tem todo o agito de Maiana Gomes Daniel Gouveia E forró pé de chinelo Forró dos Namorados dois mil e dezoito O maior arrasta pé de Pedreiras e região Dezoito anos de muita tradição em forró Dia nove de junho No Amfiteatro Dom Jacinto em Pedreiras Realização pastoral familiar Patrocínio Academia Alternativa Esporte Autoescola Dallas Comabel Eletroeletrônica ao som E nosso boteco Eletromóveis Hortifruti e supermercado Saturnino Ideal Magazine e Agromarina Nonatil Tecidos Noroeste Novo Feirão da Confecção Pedreiras Importados e Pedreiras Bicholteria Via Motos Coife Odonto Monsuete Auto Eletro Hélio Turismo E Unifarma Cidade É o máximo Tribuna 101 Tribuna 101 Já de volta com você aqui no Tribuna 101 Nessa manhã de quinta-feira Agora em Pedreiras Sete horas e vinte e oito minutos Vamos aqui ao nosso recadinho da Ótica Viva Para você nessa manhã de quinta-feira Olá Clerton Olá Érica Tudo bom com vocês? Tá tranquilo Gigi Você que já tá participando Que bom viu? Você que ainda não participou Tá na hora de fazer as suas compras lá na Ótica Viva E aí pegar cupom, depositar na urna Tá valendo uma TV Smart 42 polegadas pra você E também camisas oficiais da seleção brasileira Não perde tempo Passa na nossa loja Olha, o dia dos namorados tá chegando Viu homens? Porque eles sempre adoram esquecer as datas especiais Alguns tá bom, tudo bem As mulheres também, né Algumas esquecem Tudo bem, tá valendo, viu? O importante é que você lembre do seu amor Da sua namorada Namorado, esposo, esposa Passa lá na Ótica Viva Você vai encontrar várias opções Sugestões de presentes, viu? Relógios Move Que chegaram agora Tá uma sensação Todo mundo querendo ver Querendo comprar Levar o seu Também relógios de outras marcas Óculos de esporte De várias marcas Conhecidas no mundo todo E os nossos itens da Viva Presentes Não perde tempo Passa lá na nossa loja Confere tudo isso Na Rua Oscar Galvão No Centro de Pedreiras E ó Hoje é dia de facilitar a sua consulta Tá bom? Liga pra lá 81 14 000 05 ou 3642 0157 Aí você sabe mais Sobre todas as promoções E também sobre hoje Que é dia de facilitar a consulta Pra você Tá bom? Um forte abraço E até mais Até mais, Gigi Tá aí, tranquilo Recadinho da Gigi Não esqueça Hoje tem consulta Na Ótica Viva Aqui de Pedreiras Aproveita Vá fazer a sua consulta E vamos então Às informações Do blog do Tribuna Acesse e acompanhe Tribuna 101.blogspot.com.br Acesse o blog do Tribuna 101 E fique conectado com a notícia Tribuna 101.blogspot.com.br Informação com imparcialidade Oferecimento Biocentro Excelência em saúde Fotofotos digital Fotobook e formaturas Metalúrgica Vidraçaria E Marmoraria São Luís No presente A marca do futuro Finsol Microcrédito Financiando sonhos empreendedores Manatinho tecidos e confecções A moda como você merece Paraíba Sucesso em qualquer lugar Doutora Rafaela Campos Termato Funcional Status Financeira Empréstimo para aposentados do INSS Servidores estaduais e federais Ao lado do Santuário de São Benedito E Rei dos Controles Revendedor autorizado Elsys e Oi TV Para Pedreiras e Região Sete horas trinta e um minutos Sete e trinta e um Vamos direto a redação do blog do Tribuna Com o Elber Sandro Para as principais manchetes do nosso blog Elvinho, bom dia, seja bem-vindo Legal, Clerto Uma boa quinta-feira a todos Bom dia, Clerto Excelente quinta-feira Bom dia, Léo O cara aí comandando o estúdio e TV Kleber, Érica E Vivi na Rua colhendo as notícias Aqui para o programa E também para o blog O dia aos nossos ouvintes Você em qualquer ponto E também aos nossos anunciantes Patrocinadores Aqui, Clerto, as notícias Ontem essa matéria foi destaque Aqui no programa E a gente também posta Aqui no blog Foi essa denúncia Com relação ao Conselho Tutelar A falta de material de expediente Também limpeza É uma função Muitíssimo importante Dos conselheiros tutelares Em fazer esse trabalho Voltado Às crianças e adolescentes E passando por essa situação Segundo informações Já estão há 15 dias Com esse problema Mas o problema Já está sendo solucionado E uma Outra denúncia Parecida Vamos dizer assim Acontecendo ali também No posto de saúde Ali do bairro da Boiada Faltando alguns materiais E a gente espera aí Que esse problema Seja solucionado E a população Não venha a ser penalizada Seguindo aqui Destacando aqui A campanha Que o Emonuclo de Pedreiras Vai fazer Em Joselândia Uma ação Uma campanha Intitulada Torcida Torcida pela vida Fazer com que as pessoas Estimular as pessoas Doarem sangue Vai acontecer em Joselândia No posto Marcelino de Queiroz No próximo sábado A partir das sete e meia da manhã Importantíssimo As pessoas de Joselândia Participarem aí Doarem Porque O banco de sangue Não só para Joselândia Mas para as cidades Da nossa região Aqui é muito importante E a gente vê aí também Essa questão Dessas pessoas Nos últimos dias Sofreram acidentes Tem aquela questão Do rapaz Que está em São Luís Que teve a perna putada Tem um rapaz Que teve o acidente Ali próximo ao Mix Mateus Também precisando de sangue Boa iniciativa Do Emonúcleo Aqui de Pedreiras A gente destaca também As notícias policiais E também a ação filantrópica Da Biocentro Clerto Hoje 24 Na área de ortopedia É você que tem algum problema De articulação Né Um problema aí De mão Quebrou a mão A perna A perna fraturada Ou algum outro problema De articulação É Ação filantrópica Na área de ortopedia Hoje 24 Na Biocentro E amanhã 25 Na área de ginecologia Né O público feminino As mulheres aí Que mais de ano Não Procurando ginecologista É bom fazer essa Essa prevenção Então a ação filantrópica Né Você não vai pagar É amanhã 25 Ali na Biocentro Diz pra gente Onde fica a Biocentro Fica no centro de pedreiras Garoto Telefone 981 12 40 84 E o atendimento agendado Aqui na Avenida Rio Branco É na Avenida Rio Branco Próximo ali Para que as pessoas entendam Próximo ao posto do seu Valentim Exatamente Beleza E hoje 24 Agendamento Ortopedia Fisioterapia Psicologia E nutrição No dia 25 Amanhã Otorrino Ginecologia E psicologia E no dia 26 Tomografia E raio X Certo A gente segue aqui Com os nossos patrocinadores Rei dos Controles Rede Autorizada El Cisói TV HD Para Pedreiras Região Fotofox Digital Fotobux Informaturas Paraíba Sucesso em qualquer lugar Metalúrgica Vidraçaria E marmoraria São Luís No presente Marca do futuro Nonatinho Tecido Confecções A moda Como você merece Doutora Rafaela Campos Dermato Funcional Status Financeira Empréstimos Para aposentados Do INSS Servidores Estaduais E federais Ao lado Do Santuário São Benedito E também Noroeste As lojas que vendem moda Legal garoto Tranquilo Albinho Valeu 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 A redução A redução de 10% No diesel E a medida Só vale Por 15 dias O presidente Da Petrobras Pedro Parente Anunciou Na noite Da última quarta-feira Dia 23 A redução De 10% No preço Do diesel Nas refinarias E disse Que a redução Será mantida Por apenas 15 dias Segundo Parente A redução Anunciada Significa uma queda De 23 centavos Apenas No preço Do litro Nas refinarias E de 25 centavos Para os consumidores Parente deixou claro Que a decisão Sobre o diesel Não abre margem Para que o preço Da gasolina Também caia Ele disse É uma medida De caráter excepcional Não representa Uma mudança De política De preço Da empresa Afirmou O presidente Da estatal Durante uma entrevista Coletiva E ele disse O seguinte Para completar São 15 dias Para que o governo Converse com os caminhoneiros E pronto Só isso Ainda disse Que não tem nada A ver Com greve De caminhoneiro Ele disse o seguinte Só para fechar Não tivemos pressões Do governo Ou de movimentos sociais Estamos fazendo Uma avaliação realista Da situação do país E a greve Dos caminhoneiros Paralisa mais da metade Da produção De carne de porco Carne suína E de aves É o que afirma A associação Desses empresários Em meio aos protestos Dos caminhoneiros Associações Relatam impactos Na produção E distribuição De alimentos Enquanto supermercados E postos de combustíveis Em vários estados Enfrentam dificuldade Para repouso Produtos Segundo a associação Brasileira De proteína animal A BEPA Mais da metade Da produção De carne suína E de aves Já está parada Com 78 frigoríficos Com operações Suspensas A associação brasileira Das indústrias exportadoras De carne A ABEC Acrescenta Que há também Impactos Na produção De carne bovina Ontem Eu fiquei triste demais Quando eu assisti Na televisão No Jornal Nacional Aquela senhora Abrindo A torneira De um tanque De refrigeração De leite E despejando Mais de 10 mil litros De leite Rapaz Ela deu uma entrevista Chorando Porque O produtor Em si Não tem culpa Nenhuma Do que está acontecendo E ela Vendo aquele leite Sendo derramado Ela ficou muito desolada Muita gente Passando fome Não é rapaz E os caras Fazendo esse tipo de Mas é assim O que se pode fazer Brasil Pois é Crianças são As menos vacinadas Contra a gripe Em todo o Brasil É o que diz O Ministério da Saúde A campanha de vacinação Contra a influenza Termina no próximo dia Primeiro de junho Com menos da metade Do público Alvo vacinado Dentre as crianças Entre 6 meses E 5 anos 34% Até agora Foram vacinadas Crianças Entre 6 meses E 5 anos Fazem parte Do público Com direito A vacinação Gratuita Contra a gripe No entanto Elas são Menos vacinadas Apenas 34% 4,9% Delas receberam A imunização O que informou O Ministério Da Saúde A campanha Contra a gripe Só ocorre Uma vez por ano Geralmente Antes do inverno A de 2018 Acaba agora Em próxima semana Dia 1º de junho A medida De cobertura A média De cobertura Vacinal Brasileira Que é o índice Usado pela pasta Para medir A porcentagem De vacinados Está em 48% Com alguns estados Com a cobertura Muito baixa Tem deles Como Roraima Chegando A 11,5% Só para você Ter uma noção A cobertura vacinal Da gripe Do grupo Em 2018 No Maranhão Até agora Só 37% Esses dados Foram contabilizados Até o último dia 16 de maio Então Seu filho Não tem culpa Se você não tem tempo Entendeu? Arranja um tempinho Vai levar seu filho Para vacinar seu filho Seu netinho Seu irmãozinho Não importa Liga aí Ligou Até porque A criança Ela não pode sair De casa Sozinha Traz lá No posto de saúde Se vacinar Chega lá E pede Tia Aplica aí Não tem como O pior Dessa história toda É assim Tipo Aí depois Que está doente Aí é que vai Atrás da situação O brasileiro tem mania De só fechar a porta Depois que o lado da unida A janela A porta Pois é Tricho E o grupo que mais se vacinou Foi o de mulheres Que tiveram parto Há menos de 45 dias Que são as conhecidas Como huéperas Com uma taxa De 59% Então Aí ó Para você ter uma noção Maranhão está Uma situação no ranking De vacinação contra a gripe Muito, muito, muito Inferior A outros estados Proliferação de caramujos Africanos É alvo De vistoria No litoral do Maranhão Eu chamo muita atenção A sua atenção Principalmente você Que vai descer aí Pro litoral No final de semana Presta atenção Uma força tarefa Foi montada Para averiguar A ocorrência de caramujos Africanos Que estão se proliferando No Maranhão A região da península De São Luís Foi a primeira que passou Pela averiguação De acordo com o grupo Outros bairros da capital E cidades do interior Do estado Estão sendo incluídos Para as próximas ações A primeira vistoria Realizada no último dia Dezenove A equipe percorreu Toda a extensão Lá na grande ilha Do espigão costeiro E detectou a presença De vários caramujos De vários caramujos Que foram recolhidos Para análises Em laboratório Ao todo A força Que foi Ao todo A força tarefa Conta com membros Da secretaria de estado Do meio ambiente E recursos naturais Sema Sinfra Cés Turismo E corpo de bombeiro Além de pesquisadores Da universidade Estadual do Maranhão Agora presta muita atenção Viu De acordo com a secretaria Do meio ambiente O caramujo africano É uma espécie De molusco terrestre Tropical Originário do leste E nordeste da África Foi mundialmente Disseminado Pela ação humana Ligado a gastronomia Sendo utilizado Como opção Para o escargot Na região da Tailândia Na China Na Austrália No Japão E recentemente No continente americano A espécie é considerada Uma das 100 piores Espécies invasoras Do mundo Causando sérios danos Tanto para o meio ambiente Quanto para a saúde Olha aí Pessoal que está Acompanhando a gente Aqui né Léo Está vendo aí Então esse aí É o Caramujo Caramujo africano E é meio feio Tem carne para danar Você só tem a oportunidade De ver o que a gente Está falando aqui Agora se você For agora Para o Youtube Estúdio e TV Ao vivo Você pode acompanhar também Todas as nossas notícias Ou imagens No Youtube No nosso canal O Tribuna está ao vivo Nesse exato momento Para você Não esqueça Dê lá o seu joinha Para a gente Aperte no sininho Para receber as notificações Sempre às 7 da manhã Logo que a gente Entrar no ar E também Inscreva-se no nosso canal Propague essa ideia Para todo o mundo Mauro Jorge Sofre nova representação Do Ministério Público Eleitoral Por propaganda eleitoral Antecipada O Ministério Público Eleitoral Representou contra A pré-candidata Ao governo do Maranhão Mauro Jorge O pré-candidato Ao Senado Federal Samuel Campelo Ambos do PSL Por propaganda eleitoral Antecipada Por meio de Outdoor Na Avenida dos Holandeses Daniel de Latouche Na São Marçal Todas na capital do estado A propaganda eleitoral Só é permitida Após o dia 16 de agosto E de acordo com Resolução do TSE A resolução Número 23.551 Barra 2017 A ação é do Procurador Regional Eleitoral Pedro Henrique Oliveira Castelo Branco Essa é a segunda vez Que Mauro Jorge Sofre representação Pelo mesmo ato Embora Em abril A ação foi por conta De um altidó Na avenida Dos holandeses Vamos falar de Assembleia Legislativa Do Maranhão Deputados envolvem Desembargadores Durante discussão Na Assembleia Ficaram todos Numa saia justa Ainda está dando O que falar A confusão Entre os deputados Edilásio Júnior E Bira do Pindaré Bira do Pindaré Partiu para Edilásio Júnior Foi no ponto Se não fosse Os pares lá Né rapaz Todo mundo O pessoal do Deixa disso Calma aí Deixa Besteira Tinham ido Para as vias de fato Parlamentares saíram Do campo de discussão De políticas públicas Para questões pessoais E acabaram envolvendo Nomes de dois Desembargadores Do Tribunal de Justiça O presidente Do Tribunal de Justiça José Joaquim Figueiredo Dos Anjos E Nelma Sarney Durante o bate-boca Bira diz A Edilásio Que Edilásio quer se eleger Com a caneta Da juíza Uma referência A desembargadora Nelma Sarney Sua sogra Edilásio Júnior Por sua vez Falou para Bira do Pindaré Vocês têm O Tribunal de Justiça Ao lado Fizeram o presidente Referindo-se Ao desembargador José Joaquim E a briga Foi para as vias De fato E outras coisas Que disseram A gente não pode dizer Aqui para você Mas que foi Briga Quase Faz uma porrada Mesmo Olha Eu acompanhei Assistir o vídeo Assistir o vídeo Mas aquele vídeo Ali já foi Finalmente Da confusão Desse bate-boca Que A gente sabe Que nas assembleias Legislativas Espalhadas em todos Os estados brasileiros Existem logicamente Divergência E é esse o bonito O mais bonito Da democracia Essa discussão Esse bate-boca Mas o que a gente Fica triste É que eu não sei Nos demais Acredito que seja Parecido Mas não igual O que acontece Na assembleia Legislativa Do estado Do Maranhão Em particular O que eu vejo Que a gente tem As notícias Que a gente ouve Que a gente lê Que a gente assiste É referente Aos bate-bocas Que acabam partindo Para agressão física Tentativas de agressão física Foi o que Ficou subentendido Poderia acontecer Caso não chegasse Aquela turma Do deixa disso Na última Segunda-feira Na segunda-feira Na sessão da Assembleia Legislativa Segunda-feira Entre o deputado Bira do Pindaré E o deputado Edlásio Júnior Olha Eu como cidadão Pagador de impostos Porque aquela Galerinha lá Aquela turma Que está lá Falitó Bonitinho lá Eles são pagos Com o nosso salário E o que a gente Imagina E o que a gente quer É que aquele cenário Aquele palco Aquela tribuna Com a das câmaras De vereadores também Não sirva para defender Pessoas Indivíduos Isoladamente falando Que aquela casa Sirva para defender As comunidades A sociedade Não para defender Um só indivíduo E o que a gente viu Nada mais foi do que isso Ali ninguém estava Defendendo o governo Ali estavam defendendo Pessoa A causa própria Exatamente Um de um lado Defendendo a ex-governadora Rosiana Sarney E o outro Defendendo O governador Flávio Dino A ex-governadora E o governador Então A A É tão É tão Pequeno É tão Misquinho Que Realmente afasta O cidadão De bem É De participar De ir Assistir De inclusive Procurar Seus deputados Né Pra dar uma ideia Pra dar uma sugestão Aqui nós temos Problemas seríssimos Por exemplo Em pedreiras Que vira Mexe Em época de campanha Aparecem Centros Paraquedistas Pra fazer De pedreiras Tris dela Do vale Cantero de inteira Chiqueiro de inteira Quer dizer Chiqueiro de inteira Pra quem não sabe Chiqueiro de inteira É o cara Que cria porco Ele deixa Um chiqueirinho Lá de inteira Que quando a carrada Não dá pra chegar No peso Eles vão lá Pegam um porco Dois porquinhos Lá pra poder Interar o peso Que ele vendeu Lá pra pessoa Que vai levar Os porcos Então O chiqueiro de inteira É justamente isso Aí o que é que acontece Esse tipo De bate-boca Aí Nenhum dos dois Estava batendo Boca Por exemplo Pra que fosse liberado Verbas Para os municípios Tanta coisa Aí precisando Nesse Maranhão Esses deputados Pelo menos Eu acredito Que saibam O que precisa No Maranhão Mas Ficam lá Se degladiando Batendo boca Porque É filho De não sei De quem Porque antigamente Tu falava Uma coisa E agora Tu diz outra Porque são Adversários políticos Olha O Maranhão O Maranhão Precisa Nós precisamos De muitas coisas E uma das coisas Que a gente tem que pedir Exigir Inclusive Desses deputados É que ao invés De eles estarem Batendo boca Da forma que estão Batendo lá Dessa forma Vexatória Que a gente Está acostumado A assistir É que eles Discutam Por exemplo A problemática Dos nossos rios A problemática Dos nossos rios Eu postei Essa semana Tem muita coisa Eu estou dando Um exemplo aqui Da questão dos rios Que é a questão De sobrevivência As pessoas Muitas delas Não tem conhecimento E precisam ser Fiscalizadas Por não ter conhecimento E para isso serve Os governos O governo do estado Por exemplo Teria que dar mais apoio Para as fiscalizações Para a fiscalização Dos municípios No sentido No sentido De não deixar Acabarem Nossos rios E os deputados São os olheiros Do Do governo Do governador Mas não Ao invés De estarem discutindo Coisas importantes Que vão Melhorar A qualidade de vida Do cidadão Maranhense Vão lá bater boca Coisa feia Viu meu amigo Foi coisa feia Aquilo dali Foi Triste Palavras assim Como se diz De baixo calão Num lugar Que deveria ser Extremamente respeitado Para você ver Sabe quem é que respeita Sua casa Clito Sabe quem é que respeita Sua casa As pessoas que lhe respeitam Não é isso? Verdade Quem não lhe respeita Chega na sua casa Bota o pé em cima De mesa De cadeira Tira a camisa Abre geladeira Vai até lá no quintal Sem pedir licença Esse aí não lhe respeita Um deputado Que fala palavrão Que quer chamar o outro Para porrada Porrada Para as vias de paz Ele respeita a casa do povo Ele não respeita a casa do povo Então são essas atitudes aí Eu não estou falando De um e de outro Eu estou falando é dos dois Certo? E dos demais São atitudes como essa Que eu como cidadão Eu acredito que muita gente Muita gente Pensa assim como eu Não quer assistir não Sabe? Acha que nós estamos Jogando dinheiro fora Pagando salário Para deputado Que está ali Querem sair na porrada Porque não tem mais argumento Porque não tem mais argumento E geralmente Os caras que não tem argumento É o que partem para porrada Vamos aqui então Vamos falar de marcha dos prefeitos em Brasília Vamos lá Tema Clama pelo pacto federativo Durante reunião com bancada maranhense em Brasília O pronunciamento do dirigente municipalista Foi feito durante encontro Com parlamentares da bancada federal E dezenas de prefeitos Como desdobramento da vigésima primeira marcha A Brasília Movimento criado duas décadas atrás E que mobiliza prefeitos do Brasil inteiro Na capital federal Anualmente Pois é Além de clamar pelo pacto federativo Tema Disse que os programas federais Não conseguem se sustentar Fazendo com que as prefeituras Tenham que entrar com sua contrapartida Exemplificou a situação do programa nacional De famílias O PSF Que acaba se tornando um sufoco para prefeitos Ele disse O governo federal através do DenaSus Quer que os médicos exerçam uma jornada De 40 horas semanais Com um salário que não passa de 7 mil Ora Todos sabem que há uma grande carência de médicos no Brasil E nenhum deles aceita essa jornada Com esse minguado salário O presidente da FAMEN conclamou Os deputados federais do Maranhão Para que insistam no projeto De se estabelecer O tão discutido e prometido O tão sonhado e nunca realizado Pacto federativo O pronunciamento de tema Teve uma parte do prefeito de Timbiras O doutor Borba Que é médico Ele afirmou Que tudo que o tema falou Se enquadra com sua linha de raciocínio E ele foi mais além Doutor Borba Ao pedir o plano de cargos Carreiras e salários dos médicos Disse que é Médico há 30 anos Asegurando que é uma categoria Desamparada Que tem que trabalhar Em mais de um emprego Para garantir o sustento Verdade Vejamos os profissionais Ele disse Vejamos Os profissionais do direito Todos têm garantias salariais Ao contrário de nós Médicos Que trabalhamos Até a exaustão Com uma carga de trabalho Muito sacrificante Por conta disso Dou meu total apoio Ao seu pronunciamento Presidente tema Afirmou o doutor Borba Em seu aparte Na fala do presidente Da federação Dos prefeitos Do Maranhão E no Maranhão Caminhoneiros Continuam com protestos Em rodovias Devido ao aumento Do preço do óleo diesel Caminhoneiros Continuam com um ato De protesto E bloqueiam Pontos de rodovias Federais Do Maranhão Pelo quarto dia Consecutivo Ontem As manifestações Aconteceram No quilômetro Dois quatro meia Da zero dez Em alguns trechos Da BR zero dez Também na BR Dois três zero Duzentos Trezentos e dezesseis E cento e trinta e cinco Todas as manifestações Acontecem sem interdição De rodovias E vale apenas Para veículos de carga Os outros tipos De veículos Estão liberados E de acordo com informações Da Polícia Rodoviária Federal O ato de protesto Ocorre Deixa eu só Dar uma Uma pausa aqui Rapidamente Para que eu volte A falar aqui A sua informação Pronto Rapaz Ao vivo é assim Pois é E esses protestos Ocorrem em nível Nacional E já causando Reflexos em diversos Estados Como por exemplo Falta combustível Em vários postos De gasolina Aí de Do Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Minas Gerais Tocantins Distrito Federal Diminuiu aí O número de ônibus Que circulam Nas cidades Do Recife No Pará E até supermercados Começam a ficar Desabastecidos Aqui em Pedreiras Logo cedo Hoje eu perguntei Ali na feira Da verdura Na feira de cereais Ali Se estava faltando Aí uma senhora Lá Disse Olha Os rapazes Que abastecem A gente aqui Encontraram Um arrudeio E deram uma voltinha Pelo arrudeio E acabaram saindo Na pista E vieram embora Para abastecer Aqui Pegaram as estradas Que não são As federais Então Que bom Não é verdade Pois é Coisa boa Pelo menos Menos mal Sarney Filho Se defende Defende distribuição Dos royalties Do petróleo Aos municípios Daqui a pouco A gente vai falar Sobre esse assunto Muito bom Aluno morre Ao cair de transporte Escolar Da prefeitura De Carolina Uma criança De nove anos Viajava em uma caminhonete Imprópria Para esse tipo De transporte Quando se desequilibrou E caiu Sendo atropelado Pelo próprio veículo A morte De Lourival Ferreira da Silva De nove anos Está sendo investigada Pela delegacia De polícia civil Da cidade de Carolina O corpo da criança Inclusive Ainda ontem Estava no Instituto Médico Legal De Imperatriz Para ser periciado O menor morreu Ao cair de um veículo De transporte escolar Na manhã da terça-feira Dia 22 Na região do povoado Santa Rita Dos Bezerras Zona rural Da cidade de Carolina Então tá aí É rapaz Infelizmente Ainda é assim E aqui em Pedreiras A Secretaria Municipal De Políticas Para Mulheres Realizou na última Quarta-feira Dia 16 O encontro De mulheres Na comunidade De São Raimundo Com roda De conversas E debates Além de sorteios De brindes E atendimento Das demandas De esclarecimentos Orientações Prevenções E o trabalho De combate A violência Muito bom Viu Em São Raimundo O encontro contou Com a psicóloga Jéssica Saturnino Da Secretaria da Mulher E também do nosso amigo Aqui Radialista Evangelico Cara do bem Grande Valdeireis Almeida Da Secretaria da Juventude Que debateram com as mulheres Da comunidade Os seus problemas E discutiram soluções Trabalhando O empoderamento O conhecimento E a melhor informação Para lidar com a família Com diálogo aberto E conciliador E isso vale muito a pena As famílias estão deixando De dar importância De dar valor A própria família Na verdade A gente vai para o intervalo Você que está ligado Na programação Da FM Cidade Em 101,5 Acompanhando a gente Pelo rádio Um forte abraço Para você Na internet No cidade101.com Você que nos acompanha Nos aplicativos Do seu smartphone Também Acompanha a gente Aí Através do nosso site No cidade101.com Mas também Nos assiste No estúdio E tv ao vivo No youtube A gente volta depois No intervalo Com mais Tribuna 101 Aqui na FM Cidade Você por dentro Das principais notícias Do dia Tribuna 101 Tribuna 101 Cidade Você exige mais De sua internet Mais qualidade Mais tecnologia Mais velocidade Internet é lazer Trabalho e educação Hoje já não dá mais Pra ficar sem internet Não Vitorino Net A maior velocidade Via rádio Fibra ótica Estabilidade Conexão de qualidade Pra você navegar Vitorino Net Vitorino Net Rua Miguel Ata 246 Centro Pedreiras Vitorino Net O mundo em suas mãos Longe de ti Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o que eu sofri Amar é o deserto E seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Românticos são loucos Românticos são loucos Desmaiados Que querem ser o outro Tivinho Net Vitorino Net Vitorino Net Tipo E inclusive Dessas dores Emílio Net Legenda Adriana Zanotto 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 E aí a juíza Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto na Rua Brasil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E também do soldado Legenda Adriana Zanotto 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 E infelizmente é uma tragédia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto